Fala galera, estamos de volta aqui no canal com informação importante, não voltaria, mas é que eu tinha falado até no vídeo de quentes do dia que a tabela da Copa do Brasil e também a tabela da Série A, essas tabelas sairiam nessa segunda-feira e a CBF acabou sendo antecipado, o pessoal da CBF trabalhando em pleno domingão e já temos a tabela da Copa do Brasil e os 10 primeiros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, então vamos colocar na tela, primeiro a Copa do Brasil, era uma tendência do jogo ser no dia 12 lá nos Aflitos no Recife, mas a pedido da TV, não será Amazon Prime, será aí Premiere, Sport TV, enfim, uma quinta-feira, 13 de abril, Aflitos no Recife, 7 horas da noite, Náutico e Cruzeiro, é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e a volta, todo mundo estava até com medo, ah, o América joga em casa também, como que vai ser, o Cruzeiro vai ter que jogar em outro lugar? A CBF marcou para uma terça-feira, 25 de abril, também 7 horas da noite, no Independência, o jogo da volta entre Cruzeiro e Náutico. Agora vamos lá para a Série A do Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros jogos do Cruzeiro, a estreia confirmadíssima, aquilo que eu já tinha falado aqui no canal, Corinthians e Cruzeiro, um domingo, 4 horas da tarde, na Arena Corinthians, a estreia está confirmada, é jogo da TV Globo, deve ser aí, inclusive, para a maior parte do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. A primeira partida do Cruzeiro em casa, contra a equipe do Grêmio, é a segunda rodada, o Cruzeiro enfrentando o Grêmio, um sábado, 9 horas da noite, no Independência. A terceira rodada, fora de casa, um sábado, 29 de abril, 18h30, na Bia Bichedinha, em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. Quarta rodada, dia 6 de maio, um sábado, 4 horas da tarde, Independência, Cruzeiro e Santos. Quinta rodada, 10 de maio, uma quarta-feira, 9h30 da noite, Independência, Cruzeiro e Fluminense. Sexta rodada, 14 de maio, um domingo, 6h30, Independência, Mando do América, América e Cruzeiro. A sétima rodada, 22 de maio, uma segunda-feira, 8 horas da noite, é aquele jogo que o Sport TV deve transmitir, Cruzeiro e Cuiabá. Oitava rodada, 27 de maio, um sábado, 6h30, Flamengo contra o Cruzeiro, Maracanã. Nona rodada, 3 de junho, um sábado, 6h30, esse jogo está com o estádio a definir porque é o clássico, Cruzeiro e Atlético. Vamos ver onde será esta partida. E a décima rodada, dia 10 de junho, um sábado, 9h da noite, Bahia versus Cruzeiro. Estão aí, então, os 10 primeiros jogos do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Tabela montada, você, torcedor, agora pode se programar para acompanhar o Cruzeirão aí. Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro é o que interessa